Pessoal, dando uma olhadinha aqui no meu orquidário, olha que surpresa que eu achei. Essa é a minha Milton, é moreliana, tá pessoal? E olha que presente que ela já vai me dar, gente. Olha que isso aqui é ácido floral, olha que maravilha. Olha, tem uma, duas, três, e tem mais uma saindo aqui, gente, olha. Tem mais uma haste saindo aqui, olha que gracinha, gente. Ela tá com quatro hastes floral. Vocês lembram, tem vídeo aí também, do dia que eu fiz o replante dela, o dia que ela chegou. Tá muito linda, gente. Aí a gente vai acompanhar também o desenvolvimento da floração dela, tá bem? Depois a gente volta. Pessoal, voltei. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, começou a abrir, gente. Olha que lindeza, olha. Essa Milton aqui, você sabe que eu comprei lá na Shopee, né? E olha que coisa mais linda, gente. Sou apaixonada com a cor dessa floração. Olha isso. Coisa mais linda. Os outros botões já estão aqui, ó. Daqui a pouco vão abrir todas, gente. Olha que maravilha. Vários botões, ó. Olha esse. Tá muito linda, gente, ó. Muito fofa, né? Então, depois eu volto. Pessoal, voltei. Olha que flor, zona maravilhosa que abriu aqui, olha. Essa é grande, olha que lindeza, gente. Parece uma bonequinha, né? Ela é muito perfeita. Ó, esse botão aqui tá quase abrindo, tá vendo? Ó, que maravilha. Tá muito linda, gente. A coloração dela é perfeita, né? Olha isso. Olha que lindeza. Mais um botãozinho aqui, ó. Essa aqui também. Essa foi a primeira, né? Que eu mostrei pra vocês. Já tá... Já tá... Morrendo. E abriu essa outra aqui também, ó. Mas essa aqui foi a mais perfeita de todas, ó. Linda, linda, gente. Olha isso. Perfeita. Aí, pessoal. Voltei pra mostrar essas lindonas, ó. Já abriram todas. Ó. Essa aqui já tá morrendo, né? Essa outra aqui ainda tá aberta, ó. Essa aqui foi a última a abrir. Olha que maravilha. São lindas demais, né? Ó. Essa aqui deu enorme, né? Tá linda, gente. Olha isso. Perfeitas, né? Ó. Ó, minto, gente. Aqui, ó. Ainda tem um botãozinho aqui, tá vendo? Ó. Esse aqui, então, vai demorar um pouco ainda, tá? Mas aí a gente termina esse vídeo com essas lindonas aqui, tá, pessoal? Ó. Tô muito feliz, né? Que eu paguei super barato nela lá no Shopee. E já tá me dando essa floração linda, né, gente? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto